Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, Matematicando com Azari, Teorema de Pitágoras agora. Um assunto que cai muito no Enem e uma base da geometria. Quem não sabe Teorema de Pitágoras não vai conseguir caminhar em geometria. Vamos ver agora algumas questões, um resumo de conteúdo. Vou começar com um vídeo bem simples e depois questões ficando um pouquinho mais apuradas. Vamos lá, um resuminho breve e rápido. O Teorema de Pitágoras só pode ser aplicado em triângulo retângulo, ou seja, em triângulos que possuem um ângulo reto, 90 graus. Lembrando que a hipotenusa sempre fica em frente a este ângulo. Os catetos são os que formam o ângulo reto, correto? Esse aqui, por exemplo, vou chamar de cateto B, e esse de cateto A, e a hipotenusa de C. Se eu quiser provar o Pitágoras para aplicar, nós temos que aplicar como? A soma dos quadrados catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. E cabe também a nós a seguinte decorema, eu falo decorema porque é muito importante saber isso aqui. Temos dois triângulos pitagóricos, o primeiro, que é esse aqui, e o segundo, que é esse daqui. Ou seja, se uma hipotenusa for 5, os catetos serão 3 e 4. Se eu tiver hipotenusa 13, os catetos serão 5 e 12. Claro que vale o contrário. Se os catetos são 5 e 12, hipotenusa 13. Se hipotenusa 13, cateto 12, cateto 5. Se hipotenusa 5, cateto 4, cateto 3. Correto? Isso aqui adianta muito para a gente, nossas continhas temos que fazer. Dá para abreviar bastante. Beleza? Vamos seguir para as questões agora para dar uma olhadinha aí. Número 1. Uma tela de computador tem 20 polegadas por 15 polegadas. Sabendo que seu tamanho comercial é dado pelo valor da diagonal, qual o tamanho comercial dessa tela? Então vamos lá, vamos desenhar aqui primeiramente um retângulo. O que ele quer da gente é o tamanho dessa diagonal aqui. Quanto que ela mede. Beleza? Ou seja, isso aqui formou um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo a gente pode aplicar Pitágoras facilmente. Beleza? Por exemplo, ele mede 20 por 15 polegadas. Então aqui é 20, aqui é 15. Vamos encontrar esse X aplicando Pitágoras nesse triângulo aqui. Correto? Então o X é hipotenusa, então fica X ao quadrado. igual a 20 ao quadrado, mais 15 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. 15 ao quadrado é 225. X ao quadrado é 625. 25. 25. X igual a raiz quadrada de 625, que é 25. Ou seja, então a diagonal dele mede 25 polegadas. Então marcamos aqui a letra B. Detalhe importante. Essa dica vale ouro, hein? Olha bem o que eu vou te falar agora. Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo para aplicar Pitágoras, se eu quiser, eu posso simplificar os catetos. Tipo aqui, o 20 e o 15. Eu posso simplificar por 5. Aqui vai dar 4. E 15 por 5 vai dar quanto? 3. Se um cateto é 3, o outro é 4, quanto que é a hipotenusa? 5, professor. Expliquei isso agora há pouco. Se não souber, aplique a Pitágoras com o 3 e 4. Você vai encontrar a hipotenusa igual a 5. Beleza? Só que 5 não é a resposta correta. Por quanto que você simplificou os catetos? Não foi por 4? Não foi por 5? Então aqui no final agora você pega e multiplica o resultado que você encontrou, que foi 5, por 5. Aí chegamos na resposta de forma mais rápida. Vou aplicar também nos outros problemas. Beleza? Vamos para a questão número 2. Em uma fase treino, um maratonista parte de um ponto inicial A, percorrendo 2 km em linha reta até o ponto B, girando 90 graus para a esquerda e percorre mais 1,5 km parando no ponto C. Se o maratonista percorresse em linha reta do ponto A até o ponto C, quanto ele percorreria? Outra questão simples também. Vamos desenhar o que está acontecendo. Então o cara sai de um ponto A, percorrendo até um ponto B por 2 km. Vamos botar aqui. Esse é o ponto A. e ele vai percorrer até um ponto B. Aqui. Beleza? De A até B, 2 km. E depois até um ponto C, girando 90 graus, ou seja, aqui vale 90, 1,5 km. Se ele andasse em linha reta do ponto inicial até o ponto final, ou seja, de A até C, quanto ele percorreria? Ele quer de você isso aqui. Beleza? Vamos aqui mais uma vez arrumar um atalho para a gente. Olha bem. Nesse triângulo aqui, o X é a nossa hipotenusa. Certo? Hipotenusa. 1,5 é cateto. O 2 também é cateto. Ficaria assim. X ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 1,5 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, X ao quadrado, igual a 2,25, mais 4. O que vai dar? 6,25. Raiz quadrada de 6,25 é 2,5 km. Como ele quer a resposta em metros, 2.500 metros. Beleza? Ficamos com a letra C. Professor, essa questão também tem atalho? Claro que tem, cara. Dá uma olhadinha no atalho agora. Vou pegar esse 1,5 aqui e vou dividir por 0,5. Por quê? Porque dá uma quantia bonitinha. Aí o que eu fiz com aquele, eu faço com esse. Divido por 0,5. Quanto que vai dar? 4. Como eu te disse, cateto se igual a quanto? 3 e 4. Quanto vale a hipotenusa? 5. Por quanto simplificamos? Por 0,5. Então eu multiplico por 0,5. Resposta 2,5 km. Portanto, 2.500 metros. Letra C de ser humano. Ok? Questão 3. Um muro com 3,2 metros de altura está sendo escorado por uma barra de ferro de comprimento AB, conforme mostra a figura. O comprimento em metro da barra AB. Ele quer da gente esse comprimento aqui. Ou seja, temos que aplicar Pitágoras nesse triângulo para encontrar aquele comprimento. Certo? 1 cateto está aqui. 1,8. Falta esse outro cateto aqui. Ó. Só fazer, né? Isso aqui é 0,8 metros. 3,2 menos 0,8 eu vou encontrar aqui 2,4 metros. Beleza? E agora? Vamos fazer o atalho? Já está seguro para fazer? Ó. 2,4 é um cateto. 1,8 é o outro. O que eu posso fazer se você enxergar aqui? Eu posso simplificar ambos por 0,6. Não posso? Então eu vou dividir aqui, ó. Por 0,6. Se eu dividir por 0,6 aqui vai dar quanto? 4. E esse? Se eu dividir por 0,6 vai dar quanto? 3. Mais uma vez. 3 e 4. Quanto que é o x? 5. Por quanto que eu simplifiquei? 0,6. Então eu multiplico por 0,6. Ou seja, eu faço exatamente o contrário do que eu fiz no começo. Se eu dividir por 0,6 eu multiplico por 0,6. Aí, ó. Para voltar para a resposta original. Então a resposta é 3. Ah, pessoal, não sei aplicar isso não. Então faz Pitágoras. Quadrado de x igual a 2,4 ao quadrado mais 1,8 ao quadrado. Vai dar mais continho. Aqui vai dar 5,76. Aqui vai dar 3,24. E somando os dois 3,9. Raiz de 9,3. Ok? Então a resposta é a letra B. Na figura a seguir, PQ mede 6, QR mede 12, RS mede 9, e ST mede 4. A distância entre os pontos P e T em centímetros. Vamos botar os dados. QR mede 12. Então se QR mede 12, então aqui é 12, né? O segmento RS mede 9. Então RS aqui embaixo, 9 centímetros. O segmento ST mede 4, 4 centímetros. Beleza? Ele quer a distância de P até T. Vou fechar um triângulo aqui, ó. Olha bem o que eu vou fazer agora. Vou fechar um triângulo mais ou menos aqui nessa posição, ó. Vou pegar aqui debaixo. E agora eu preciso saber quanto mede os catetos deste novo triângulo criado, né? Como é que eu faço para achar os catetos? Ou seja, como é que eu faço para achar esse segmento aqui novo que eu acabei de colocar? Certo? Basta fazer o quê? Se eu tenho isso aqui tudo como 12 e essa parte como 4, se eu subtrair eu encontro essa. Aqui é 8. Certo? O que ele quer de você nesse triângulo, né? É o valor de X. Aí. E agora? Como é que eu faço para achar o outro cateto de cima? É... É só eu somar 9, certo? Então ficou X ao quadrado que é minha hipotenusa igual a 15 ao quadrado que é 6 mais 9 mais 8 ao quadrado. então X ao quadrado igual a 225 mais 64 X ao quadrado igual a 289 e a raiz quadrada de 289 é 17. Então a resposta letra A de iPhone. Número 5 Um terreno retangular de um condomínio tem um de seus lados que faz divisa inteiramente com uma área comum de loteamento como mostra a figura. A área comum é um triângulo retângulo com medida dos catetos indicados na figura. Sabendo-se que a área do terreno é de 160 metros quadrados quanto vale seu perímetro? Cara, o terreno aqui é um retângulo Né? Calcular de retângulo é muito fácil só fazer base vezes altura. Então vamos achar isso para assim aqui primeiro ó esse X aqui certo? É aplicando Pitágoras nesse triângulo aqui 12 16 e X fica assim X ao quadrado vamos simplificar aqui ó dá por 4 que dá 4 dá por 4 que dá 3 tá vendo? Então os catetos que eu vou estar usando 4 e 3 se souber de cabeça que é 5 ok se não souber 4 ao quadrado você vai chegar aqui no 25 ó e a raiz de 25 é quanto? 5 então já achei aqui a largura do terreno 5 como eu simplifiquei por 4 eu faço 5 vezes 4 que vai dar 20 esse pedaço aqui eu vou chamar de Y aí como é que eu faço para achar esse Y? 20 vezes Y é igual a igual a 160 60 que é a área dele então Y igual a quanto? Y igual a 8 como ele quer o perímetro eu faço 8 vezes 2 mais 20 vezes 2 o que vai dar 16 mais 40 resposta 56 metros o que é o perímetro se aqui é 20 então aqui também é 20 se aqui é 8 que eu encontrei aqui também é 8 então é 8 mais 8 16 mais 40 56 e a letra B o jardim da casa de Maria é formado por 5 quadrados de igual área e tem a forma da figura abaixo se AB mede 10 metros então então A faltou aí né a área do jardim em metros quadrados é igual a quanto? então aqui faltou a palavra área repara que como eu tenho 5 quadrados iguais eles vão ter todo o mesmo lado então vamos chamar aqui de x x e x então aqui eu tenho um triângulo retângulo mais uma vez ó essa é quadrada aqui a 90 graus e eu quero encontrar aqui né o lado desse quadradinho aqui ele me diz que vale 10 que é o segmento que vai de A até B vou aplicar Pitágoras 2x bota parênteses né o cateto mais o outro cateto x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado aqui eu vou ter 4x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 100 5x ao quadrado é igual a 100 então a área do jardim acaba aqui né a área do jardim é igual a 100 professor eu não entendi cara pensa comigo cada quadradinho ali tem área igual a quanto cada um desses quadradinhos aqui ó tem lado x correto? ó pra ficar esperto na parada então a área de 1 quadrado é x ao quadrado quantos quadrados tem o jardim de Maria na casa de Maria 5 então aqui eu encontrei 5 quadrados aqui ó que é igual a 100 beleza? então a resposta letra C se quiser fazer a continha completa achando o lado x depois voltando você vai encontrar a mesma coisa que eu encontrei aqui ó que a resposta é quanto? 100 metros quadrados ok? questão 7 em uma folha quadriculada em que um em que cada quadrado tem lado 2 centímetros são desenhados dois círculos como mostra a figura ao lado que tá abaixo a distância mínima entre esses dois círculos vamos lá o que ele quer da gente é essa distânciazinha aqui entre esses dois círculos ó esse tracinho laranja aqui beleza? então olha só vamos ter que fazer um triângulo retângulo da seguinte forma vamos pegar aqui o que eu vou ter que fazer? eu vou encontrar a hipotenusa desse triângulo aqui como eu tenho cada quadradinho valendo 2 certo? o lado de cada quadradinho valendo 2 aqui eu vou ter 1 porque é metade né? no quadradinho porque aqui é 1 pra cá 1 pra lá esse outro aqui vale 2 que era aqui até aqui né? 2 esse pedacinho aqui vai ser 1 né? que é o tamanho do raio do menorzinho aqui ó né? vai valer 1 e agora eu vou achar a minha hipotenusa xizinho aqui ó aplicando Pitágoras x quadrado que é a hipotenusa 1 ao quadrado e o outro 3 ao quadrado então x ao quadrado igual a 1 mais 9 x ao quadrado igual a 10 então x igual a raiz de 10 beleza? só que o que eu quero encontrar é esse pedacinho aqui ó entre os dois círculos beleza? lembre-se quem é desse pontinho laranja desse pontinho laranja até esse outro pontinho laranja ó tem um laranjinho aqui outro aqui ah professor é o raio do grandão ó lá certo? e desse pontinho laranja até esse outro pontinho laranja é o raio do pequeno então a minha hipotenusa a minha hipotenusa que é a raiz de 10 ela é formada pelo raio grande mais o raio pequeno mais o pedacinho que eu quero encontrar isso tudo aqui tem que ser igual a raiz de 10 quanto que é o raio grande pô o raio grande é 2 cara aqui ó daqui até aqui é o raio da grande 2 quanto que é o raio do pequenininho ó daqui até aqui mais de quanto? 1 então é 2 mais 1 mais o pedacinho vai ser igual a raiz de 10 então meu pedacinho vale quanto? raiz de 10 menos 3 ou seja letra E questão muito maneira vamos ver a próxima duas circunferências cujos dos raios médicos em 4 e 6 são tangentes externamente no ponto F como mostra a figura qual a medida do segmento A B questão clássica vamos traçar um triângulo aqui ó nesse ponto pra cá aí agora vamos ter que aplicar Pitágoras nesse triângulozinho aí que eu estou pintando de laranja aí ó aqui 90 graus né esse pedacinho aqui é o raio grande menos o raio pequeno né o raio pequeno aqui é 4 o raio grandão que é daqui até aqui embaixo é 6 então 6 menos 4 aqui é 2 beleza e aqui é o raio pequeno e aqui o raio grande eu quero encontrar o valor de x então agora aplicando Pitágoras nesse triângulozinho aí como é que ficamos x é cateto mais o 2 ao quadrado que é o outro cateto igual a 10 ao quadrado x ao quadrado igual a 100 menos 4 x ao quadrado igual a 96 raiz quadrada de 96 fatorando 96 no rascunho por 2 4 raiz de 6 então resposta letra B então tchau 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 Obrigado.